Música Chegar em uma cidade nova sem a família e os amigos pode ser assustador. Pelo menos foi isso que Mariana sentiu quando saiu de Apiaí, no interior de São Paulo, para cursar gestão de informação na UFPR, aqui em Curitiba. Quando a gente ingressa na universidade é um mundo muito novo e na maioria das vezes o pessoal vem de fora para cá. E essa chegada em uma cidade nova, às vezes ela parece amedrontadora. Foi só mais tarde que Mariana conheceu a casa do estudante universitário. E aí eu ainda não tinha conhecimento sobre casa estudante, eu acabei indo para um pensionato, onde eu morei um semestre inteiro, e um amigo de infância acabou vindo morar para cá, aqui na SEL, inclusive, e eu vinha passar os finais de semana aqui. E eu achava incrível o ambiente com várias pessoas diferentes, as pessoas almoçavam juntas, tomavam café juntas, e o ambiente proporciona isso, né? E aí eu fiquei super na vontade de morar para cá, assim, me informei sobre o processo seletivo, que ia acontecer no próximo semestre, e aí acabei ingressando aqui na SEL. Localizada no centro, ao lado do passeio público, a casa possui alojamentos femininos e masculinos para qualquer estudante que já tenha completado o ensino médio. Estudantes que estejam cursando o ensino superior, que estejam fazendo cursinhos de pré-vestibular, estudantes que estejam fazendo técnico, a gente permite a entrada de pessoas que estejam além do ensino médio. Apenas tem um detalhezinho que candidatos que estejam fazendo curso de graduação e AD, aí eles não se encaixam nos requisitos. A casa fica perto da reitoria e do prédio histórico da UFPR. O alojamento tem portaria 24 horas, cozinha, internet sem fio, sala de TV e biblioteca. Em troca, o morador paga uma mensalidade e ajuda na gestão e na organização da casa. A gente soma todas as nossas despesas mensais, encaixa elas dentro de um planejamento também do que a gente quer investir, e faz o rateio mensal desses valores. Então, nunca é um valor fechado e fixo, mas ele sempre fica em uma média de R$ 240 a R$ 260. O Conselho Administrativo faz toda a gestão dos departamentos. Os departamentos existem para que a gente trabalhe em todos os outros aspectos aqui da casa e todo morador acaba, obrigatoriamente, precisando trabalhar em um desses departamentos, porque é como a gente consegue que a mensalidade seja mais acessível para as pessoas. Outra opção é a casa do estudante luterano universitário, que fica do outro lado do passeio público. Aqui a moradia é só para homens e a hospedagem fica em torno de R$ 250 por mês. E ainda aqui no centro tem também a casa da estudante universitária de Curitiba, só para mulheres. A casa fica próxima ao restaurante universitário central, à reitoria da UFPR e ao hospital de clínicas. Não importa qual delas será o seu novo lar, compartilhar moradia é uma experiência única. Para Mariana, casa do estudante se define em uma só palavra, acolhimento. E vale a pena, justamente por esse ambiente da CEL de várias pessoas e locais de convivência, acho que essa nova fase da vida que começa aqui na CEL é bem mais divertida, mais acolhedora. E aí Obrigado.